O meu nome é João Luís Barroso, sou o coordenador do Programa de Sustentabilidade dos Vinhos do Alentejo. O FSC é para nós considerado como uma opção responsável, por um lado, obviamente, pela credibilidade que tem no mercado, em toda a sua cadeira de custódia, garantia de qualidade e garantia de origem do produto. Por outro lado, também, devido à crescente confiança por parte dos mercados, crescente confiança por parte dos consumidores, a forma como o FSC tem sabido, nos últimos anos, desmultiplicar-se nas várias áreas da economia, seja dos embalamentos alimentares, ao mobiliário, ao material de escritório. E, portanto, estarmos associados a uma marca que consegue ter essa postura tão transversal no mercado, é algo que a nós nos deixa muito confortáveis e cheios de orgulho. Ao podermos usar produtos com certificação FSC, portanto, de florestas de gestão responsável, permite-nos e dá-nos uma confiança que nos permite passar uma mensagem ao consumidor que, de facto, os vinhos do Alentejo têm uma preocupação com toda a cadeia de custódia associada com os componentes que fazem o vinho que, eventualmente, vai estar nas prateleiras para a disponibilidade do consumidor. Fazer parte de uma movida, de um grupo internacional respeitado, que realmente tem feito e tem sabido estar sempre à frente da curva no que diz respeito à gestão das florestas, no que diz respeito ao green purchasing, enche-nos de orgulho e nós gostamos de estar com os like-minded da indústria e, portanto, faz todo o sentido para nós esta parceria. Os vinhos estagiam em barricas de madeira, barricas essas que, no nosso caso, recomendamos que sejam barricas de certificação FSC ou de uma certificação similar. Temos também componentes agregados à garrafa, como, por exemplo, as rolhas ou os rótulos e os contrarótulos, que são de materiais derivados de floresta e também não esquecer que embalagens tarciárias, como, por exemplo, as caixas de seis, que também são materiais de cartão derivados de floresta e, portanto, para todos estes materiais nós recomendamos o uso de material certificado FSC. 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 FSC.